E aí galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória e Família, estamos aqui para jogar Opa no vídeo galera, yeah, oba, é o Lacha Lelória, bora começar o vídeo Vamos começar mais o esconde-esconde, os caras estão muito doidos hoje, então vocês já vão comentar aí embaixo O que vocês estão torcendo nesse esconde-esconde, Cauêzinho começou com pegador Não, pera aí, Cauê, calma, eu tô aqui no vídeo, me filma, me filma Cauê Tá doido moço Vai, o teu vai começar, 3, 2, 1, COMEÇO A BAGASSA Olha o cara ali, olha o cara como é que vai ali Ele caiu Ele caiu Não, 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 não Ah, Tetê, ainda bem que você vai me ajudar a encontrar todo mundo, né Vamos ver galera, se o Tetêzinho vai conseguir levar alguém, eu vou ficar de longe vendo ele, vai Oh, será que... Caraca, o Tetê vai... E morreu, e morreu Caraca, o Tetê levou 3 Cauê, você tá vendo que eu estou participando Mano, você joga demais Ó, família, lembrando que é muito importante Você que gosta de esconde-esconde Já vai deixar aquele gostei, porque é muito importante No último vídeo a gente conseguiu 40 mil likes Então vamos tentar chegar a 40 mil likes nesse vídeo Porque se tiver 40 mil likes, o Jabuti vai beber uma água Exatamente, rapaziada Vou beber uma aguinha todo dia Foi mais um Mano, hoje eu tô participativo Eu gostava tanto quanto você não participava Pera aí, galerinha Pera aí, galerinha Que eu vou pegar um cara aqui, mano Vai ser easy Vai ser... Opa! Tá querendo me acertar? Legal Ah, droga Então, galera, vai, vai, vamos pegar ele Falta dois, dois Um tá nessa nuvem E o outro tá no autente Vai, missão impossível, galera Dois minutos pra pegar Um, vai Ai, car... Caraca Ele tá usando o Juju Legal Ah, não, ele tá usando, mano Ele tá usando o poder Pega, pega Que isso, vai Ah, velho Caraca Eu vou pra fora do meu aviso Não, o Dente tá agitando com o TP O Dente tá agitando com o TP Ah, não Pega, pega O Dente me deu Ele se mandou pro outro jogo Ah, não, velho Ele vai trazer de outro jogo Não O Dente tá bugando o seu editor Não Eu tô com vida infinita O Dente me puxa pro outro jogo Eu não levo dano Será que eu não levo dano? Eu vou mandar o Alberto Mano, eu não levo dano Vai, pega ele, galera Vai, todo mundo Mano, eu vou mandar o Pedro Volta a dimensão, galera Vai Bata o Pedro Não, não Não tira ele, não Não tira ele, não Não tira ele, não Ele me puxou pro PVP Ele tá bugando o servidor Ele não sabe depois que é culpa Galera, vai bugar todo o servidor Lembrando que a gente tá jogando o servidor da Família Craft Onde você pode se divertir com a gente Então se você quiser jogar no servidor da Família Craft Vai no primeiro link da descrição que é um servidor muito bom Só o TT não bugando o servidor inteiro Mudando o Pedrinho de lugar, velho E agora? Como é que é? Mano, tá faltando um cara, é o Pedrinho? Vamos ver o seguinte Se a galera deixar muito like No próximo vídeo a gente chama o Foser pra resolver isso Galera, tem um lugarzinho Profit aqui do Jabuti, velho Vem cá Profit, profit Segue, 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 segue Caraca, não vem ninguém, velho Que triste Ô, velho, não vale Eu tentei, sério Não vale usar hack, velho Por favor Legal Ó, galerinha Vem todo mundo pra cá, ó Qual que é o Zirigdum, velho Zirigdum 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 É o seguinte Fica dois aqui, ó Fica dois à direita Um pra baixo Dois pra cima Um diagonal E aí se vir, mano É metralhar, velho Metralhar eu gostei Ah, não Cai Ó, já olhou pra cá Ô, que que é aqueles quatro bagulho ali no céu Gente, gente Eu vou me sacrificar Vou me sacrificar Mano, se a gente falar que as caixas misteriosas que eu tava abrindo no lobby Não, velho Mano, os caras trouxer a caixa misteriosa O Foser vai ficar maluco Mano Caixa misteriosa no esconde-esconde, velho Mano, mano O Foser vai ficar maluco Mano Um Foser, galera Não, não, não Gente, eu só vou trazer o Foser se a galera metralhar eu gostei, velho Senão eu não vou trazer o Foser, não, velho Vai, mano Ele vai ficar bravo com a gente, velho Tá bravo? Eu tô bravo, mano Mano, isso vai estragar o servidor inteiro, velho Mano, tem uma casa misteriosa Eu não quero nem mostrar pro Foser, velho Eu não quero Não tem uma só, não tem quatro Eu não vou mostrar pro Foser, galera Mano, olha aquilo Tem caixa misteriosa em si Mano, como que ele conseguiu, mano Colocar uma caixa misteriosa Mano, o cara não tá conseguindo pegar ninguém, velho Eu vou descer pra ajudar ele, velho Vai descer Ah, morri Ah, meu Deus Era pra ser um esconder de boas, né, mano Aquele esconder Como aí, gente, ninguém foi eliminado Ah, não, foi sim Velho, eu não tô acreditando que as caixas misteriosas tá linda Tô chegando, tchoy, tchoy Ih, velho, vai, vai Pula, pula Pega o primeiro, tchoy Nossa, velho A gente jogou demais Caiu o morto do jogo Amostra Meu Deus Que isso? Ah, não, não Não Isso daí te ditou Ah, eu até te tá trolando, velho Ah, não, mano É muita cara de pau O que eu fosse programou e o mano foi jogado no lixo em um vídeo Uou Tô chegando pro voo, galera Deixa eu ficar no bode Eu trai meus amigos por vocês Eu trai, não, é sério Galera, eu trai, ó Pode vir, pode vir Pedrinho, eu vou olhar até pra baixo Não vou machucar você Pode não, pode não Vem, vem, vem cá Vem cá Não, é sério Não, aí, ó Ó a maldade, velho Não, é sério Galera, é sério Ó, de dedinho De dedinho Eu não vou bater em vocês Galera, eu entrego tudo que vocês quiserem, galera Só deixa eu ficar com vocês Não Não Você vai trollar Pedrinho, eu não vou fazer nada, Pedrinho Confir em mim Confir em mim, Pedrinho Confir em mim Pedrinho, eu vou ficar do seu ladinho, não vou fazer nada Não vai, não vai Pedrinho, aqui, ó Não vou fazer nada, gente Vou fazer nada Ai, eu só apanho Fica vendo, fica vendo Meu Deus O Alteide que tá usando o Hacking Pega, 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 pega Quem pegar o Pedrinho deu 5 conto Mano, as caixas misteriosas Alguém vai lá abrir as caixas misteriosas, na moral Nossa, eu não vou tentar, não Eu queria lá, eu tenho caixa de barriga Vai, vai, vai Vem cá atrás, gente Eu tenho, mano Eu tenho o poder aqui, ó Nem minhas mãos Não, para, para, para Urbano Vai, nós vamos sobreviver Vamos dominar Véi, eu não posso mostrar isso com o Fuzer Sério, eu não posso Mano, o Fuzer vai matar a gente, família Para quem não sabe, o Fuzer é o nosso programador Ele que criou o servidor da Família Craft Aquilo não era para estar ali Mas está Por quê? Porque a gente fica bugando E aquilo vai Mano, nossa Nossa, o Fuzer vai matar a gente Vai, vai Ai, aqui Meu Deus Pega, 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 pega Pega esse número Que isso, o cara é imortal, véi Cara é imortal, mano Como Matheus Bom, a gente vai ter alguma maneira de mostrar o Fuzer Mas se vocês querem que o Fuzer veja isso Deixa aquele gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Até o próximo vídeo de esconde-esconde E tomara que a gente não quebre o servidor Até lá, véi É isso Tchau, galera Fiquem com Deus Falou Tchau, tchau 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 Tchau